DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas Sábado anoiteceu e repare que aos poucos baros baile lota Hoje lavei a fanzoca, mas se Deus quiser vou lançar uma meió Pra ficar sentindo o graja, o amar e sei por hora, o vulto da zuzinha Fazer o estresse partindo do amar e o destino é o parque e prainha Lembra de uns anos atrás, quando de domingo estralava o vasquinho Nunca pagou o veneno do meu lado e agora me chama de neguinho Mas na firma alta relax, eu não vivo pra agradar ninguém Tô reclamando com pouco, e tem muitos que nada tem Foi meio contraditório, tu se manter forte, eu canto da sereia O tempo que passou dentro de um Rolex, passou em um relógio de areia Foi meio contraditório, tu se manter forte, eu canto da sereia O tempo que passou dentro de um Rolex, passa num relógio de areia Então coloquei na balança do lado o conforto e do outro a pobreza Vem o sorriso no rosto da minha coroa, é a maior riqueza Vem o sorriso no rosto da minha coroa, é a maior riqueza Era impossível, possível, ficou Sentado na areia, eu mero pescador Para agradecer, acordei com o sol E um funk consciente na ponta do anzol Era impossível, possível, ficou Sentado na areia, eu mero pescador Para agradecer, acordei com o sol E um funk consciente na ponta do anzol Sábado anoiteceu e repare que aos poucos baros baile lota Hoje lavei a fanzoca, mas se Deus quiser vou lançar uma melhor Pra ficar sentindo o grajaú a mais de 100 por hora, eu vou tudo azuzinha Fazer o estresse partindo do amalho, o destino é o parque e prainha Lembra de uns anos atrás, quando de domingo estralava o vasquinho Nunca pagou um veneno do meu lado e agora me chama de neguinho Mas na firma, tá relax, eu não vivo pra agradar ninguém Tô reclamando com pouco e tem muitos que nada tem Era impossível, possível, ficou Sentado na areia, eu mero pescador Para agradecer, acordei com o sol E um funk consciente na ponta do anzol Era impossível, possível, ficou Sentado na areia, eu mero pescador Para agradecer, acordei com o sol E um funk consciente na ponta do anzol Música Música Legenda por Sônia Ruberti